Bom dia meus entrantes do YouTube, estou aqui na Praça Matriz mostrando a igreja para vocês, olha que coisa linda essa igreja, olha que bonitona, olha, igreja Matriz chama essa, olha lá, lá é o relógio dela, olha lá, que relógio, relógio é muito bonito, a igreja aqui onde tem missa, encontros de grupo folclórico, onde o bispo vem também fazer missa, olha lá, olha que bonitona a igreja, igreja Matriz chama, igreja da Praça da Matriz Beleza? Isso aqui é o relógio da igreja, olha que tamanho também, que bonito, olha lá, olha o relógio dela, olha lá, que bonito, olha, relógio bonito, olha. Beleza? É as minhas internas do YouTube aí, olha, olha o relógio da igreja aí, ó, gente, ó, do YouTube, aqui é a entrada da igreja, ó, onde estão esse portão aqui é a entrada. Aí, ó Beleza? Aí, ó Ó que bonita essas árvores aí Em frente Ah, ali é a santa, ó Ó lá, que bonita Aí, ó Aí a santa aí, ó Ó que bonita essa santa aqui Aí, ó Aí, gente, aí, ó Ó que bonito isso daqui É a santa, mãe rainha, ó Coisa linda, ó Beleza, galera do YouTube? Abraço pra vocês, meus internautas